Ah, Silvia, de nada, Silvia. Prazer meu, viu? Qual o link do YouTube? Eita, Paulo. É só entrar na página, Samuel. Ah, entra na página, em Doutor Tia 100% online. E aí, Breno? Olá, boa tarde, pessoal. Estão me escutando? Estão, perfeitamente. Jóia. Pessoal, esse daqui é o nosso colega, Breno Nantes. Tem uma página no Instagram, muito legal também. Ele é especialista em mexer em endodontia. Vai conversar um pouquinho com a gente. Eu gosto de apresentar o cara, sim. Mas eu prefiro que ele fale um pouquinho sobre a vida dele. Eu sei que o Breno gosta de violão e gosta de barba. A barba dele já faz um tempo que ele tem. Eu peguei o Breno com a barba bem pequenininha. Ele está cultivando a barba melhor agora. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Está no YouTube agora, Cristiano? Está ouvindo no YouTube. Estamos no YouTube. Tá, então vamos lá. Breno, eu estava aqui no Instagram, convidando o pessoal aí no YouTube. Então, eu vou fazer o aberto inicial. Bem-vindos todos ao Endodontia 100% online. A gente está abrindo aqui a terceira aula da semana, ou da jornada de Endodontia online, com o professor Breno Nantes, que vai estar conversando com a gente sobre um assunto, pessoal, que eu preciso até reformular a minha aula de medicação entrecanal, viu, Breno? Para a graduação e para a especialização e para o aperfeiçoamento. Eu vou pegar a tua aula aqui para ver se eu pego uns toquezinhos aí para ajeitar a minha, tá? Pessoal, a aula do Breno vai ser bem chuta, vai ser bem concisa, tá? Para a gente terminar aí em uma hora. Domingo à tarde é um horário meio, né? Tem uns compromissos aí. E o Breno também vai convidar vocês para o Ciendo 2019, né, Breno? Que está com a palestra show, mais de uma hora aí sobre o assunto, né? Depois a gente vai marcar um esquenta-seendo com ele também, para ter mais tempo amplo para estar conversando sobre o assunto. Breno, se apresenta aí para quem não te conhece, diz sua página no Instagram e tal, convida o pessoal. Até os luxos. Vamos lá, pessoal. Uma boa tarde. Queria agradecer aí o convite do Cristiano e do Samuel. Muito obrigado. É a primeira vez que eu estou dando uma aula sentado. Então, estou um pouco desconfortável aqui com a posição. Alguém que é inquieto como eu. Se eu começar a falar muito rápido, ficar muito agitado, vocês me dão um toque aí. A gente tem que ficar mais contido aqui, né? Na frente da câmera. Poxa, é um prazer participar desse projeto. Como o senhor Samuel já falou, nosso objetivo hoje é dar uma condensada, uma simplificada, uma coisa mais rápida, mais prática aí da nossa aula de medicação intracanal. E depois, ali no Ciena, a gente vai conversar todos esses tópicos um pouco mais a fundo. Vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Hoje, queremos ser um pouco mais leve, né? Uma coisa um pouco mais dinâmica. Eu sou endodontista, como o Samuel já falou. Sou mestre especialista em endodontia. Trabalho estritamente com endodontia no consultório. Então, todo dia eu faço endodontia, realizo meus tratamentos. Então, eu tento unir aí, nessas minhas aulas, a minha experiência clínica com a parte científica, né? A parte que a gente gosta muito de estudar também, endodontia. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Show! Bom, Cristiano, quer fazer algum comentário? Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Já vou deixar vocês aí na sala. Breno, muito obrigado por aceitar nosso convite aí. O pessoal está entrando na sala ainda aí. Já deu cinco horas já, Samuel? Já. Não, três minutos. Eu acho até, se a gente puder... Começar às cinco, né? É, porque a gente está marcado às cinco horas. Já tem gente entrando aqui, né? A gente começou um pouquinho antes, né? Mas aí eu já vou passando algumas coisinhas aqui. O pessoal está entrando aí. Breno, obrigado pelo convite. Obrigado também pelo convite. Aceitar o nosso convite do Ciendo, né? O Breno vai estar trazendo um tema que é extremamente relevante, né? E acho que todo mundo que, eventualmente, não termine em sessão única, vai lançar a mão da medicação intracanal. Então, acho que o Breno vai prestar aí um grande serviço, podendo atualizar vocês aí sobre o que tem de mais atual aí nessa área de medicação intracanal. Tá? No mais, Breno, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Espero que seja a primeira vez de muitas. E no Ciendo, a gente já... Já vou deixar o convite aqui para o Esquenta Ciendo, que é um... É um... Perguntas e respostas, viu, Breno? Que a gente faz em novembro. Só sobre medicação intracanal. Então, pessoal, algumas dúvidas a gente espera já responder hoje. Peço desculpas se a gente não conseguir responder todas, né? Porque, enfim, o Breno já vai dar uma aulinha breve e a gente já vai responder algumas. Mas no Ciendo a gente vai estender um pouquinho mais isso aí. Né? A gente... O Breno vai passar uma aula para a gente, né? Enfim, para o Congresso e depois a gente vai ficar ao vivo. E eu vou deixar o link aqui do Ciendo, tá, pessoal? Quem não conheceu o Ciendo, quem quiser saber mais das palestras que vão estar lá, o Breno vai estar lá. Existem bem outras. Eu vou deixar o link aqui no YouTube. Depois, o Samuel, se quiser postar o link lá no Instagram, posta. E deixar o convite também, né, Samuel? Fala um pouquinho aí, ó. Vai dar cinco horas agora, só para o pessoal ir entrando, da semana de ENDO, né, Samuel? Sobre instrumentação, rotatórias. Que é um tema que o Samuel gosta muito, conhece muito e fala muito sobre isso. Então, acho que, se você puder, Samuel, também fazer um convite aí para o pessoal. Vou deixar o convite, o link também para quem quiser receber as aulas da Semana de Odontia. Muitos endonídias chegando aqui na sala, sejam bem-vindos aí. Muitos alunos, muito pessoal que já está acostumado com o mundo online aí. Vamos matar a saudade desse pessoal. Mas, Samuel, vou deixar você fazer o convite aí para a Semana de Odontia aí, as aulas de instrumentação, né, de rotatória, reciprocante, acilatória, enfim. Bem, pessoal, a gente vai estar começando aí no dia 30 de setembro, a Semana de Endodontia online, do dia 30 ao dia 6. Como o Breno bem disse, a gente faz Endodontia todo dia, mas a gente acaba fazendo aí, quem faz mexado acaba fazendo uma dissertação. A minha foi sobre instrumentação, aliada à parede intocada, intocada. E a gente acaba estudando um pouco o que gosta, né, Breno? Então, eu estudei a parte de instrumentação, sobre oscilatório, rotatório e reciprocante. E a gente vai estar na Semana de Endodontia online exatamente tocando nesse assunto, né, e colocando aí o pingo nos is, né, o que é oscilatório, o que é recíproco verdadeiro, recíproco assimétrico, rotatório, né, movimento adaptivo, né, que tem um outro motor no mercado fazendo isso, né. A gente vai estar comentando também sobre canais, né, sobre a sessão única, quando possível, quando não possível. E lembrar que o Breno está falando sobre medicações do canal, eu vou me meter só um pouquinho na área dele, porque eu me lembrei de quando eu me formei. O primeiro molar que eu fiz, pessoal, eu demorei seis sessões, né, a gente só tinha Profile, Quantec e Hero, né, as Proteipers estavam assim começando a vir, e elas quebravam pra caramba, a gente morria de medo, e eu fazia tudo na mão. Então, eu fiz muita sessão múltipla, muito mesmo, instrumentei dois aquém, um aquém, depois fui pro zero, né, aí fui mudando a minha endodontia de acordo com os anos. Mas a medicação intracanal é um assunto extremamente pertinente, porque a gente tem colega que trabalha no SUS, eu trabalho no SUS, e sei qual é a dificuldade de ficar no SUS, tem gente que trabalha em plano de saúde Breno, que tem 40 minutos pra atender um paciente, né, tem colegas que não têm mecanizado, que tem que lançar a mão da medicação intracanal, porque não tem tempo hábito pra terminar uma sessão única, e lembrar que a sessão única é uma consequência, e não um objetivo, né, e você tem que deixar muito bem claro, né, eu gosto sempre de comentar isso, porque às vezes, Breno, o pessoal olha, é uma consequência, pessoal, de um tratamento, eu não posso fazer uma sessão única, um cara recém-graduado, que nunca viu a endodontia na vida, logicamente, se ele tiver os materiais que ele puder usar, e conseguir usar, dá pra terminar, mas muitas vezes não vai conseguir terminar, e por isso convisto o Breno, né, hoje aqui pra estar com a gente, tá certo? Pessoal, eu vou, Breno, eu vou só fazer mais um convite aqui, pro pessoal do Instagram entrar dentro do YouTube, porque eu tô ao vivo também no Instagram, eu prefiro ver no YouTube, porque a gente consegue ver melhor os três aqui, então o pessoal que tá no Instagram é ao vivo, a gente tá ao vivo no YouTube, em endodontia 100% online, é só digitar em endodontia 100% online, que você entra na página e já tá aparecendo aqui a gente ao vivo. Breno, cara, quiser compartilhar as suas lives, dar uma introdução antes, depois compartilhar, fica à vontade. Vamos lá, já vou compartilhar a tela aqui. Pronto. Já tá na tela, na aula? Tá. Vamos lá, podemos começar? Vamos lá, então. Eu sou o Breno Nantes, pra quem entrou agora e ainda não viu nossas apresentações prévias aqui, e eu vou falar, a gente vai conversar um pouco hoje, sobre medicação intracanal. É um assunto que algumas vezes acaba até ficando no esquecimento, como o professor Salmel estava explanando agora mesmo. A sessão única às vezes se torna um anseio tão grande do nosso aluno, do aluno de especializando, atualizando, que esse assunto da medicação intracanal às vezes acaba ficando um pouco de lado. E visto que, em muitos casos, há sim indicação dessa medicação intracanal, ou, no caso, na necessidade, né? Tanto por motivos técnicos, a gente vai conversar um pouco disso durante a aula. Então, por isso, eu considero, sim, um tema bastante importante, e a gente não deve deixar isso de lado, né? Vou apresentar rapidamente. Eu sou formado pela Faculdade de Ontologia de Ribeirão Preto, mesma faculdade em que eu fiz minha especialização, meu mestrado, você estava conversando sobre sua pesquisa de mestrado, minha pesquisa, minha certificação do mestrado, foi sobre hipoclorito de sódio. Então, a infiltração do hipoclorito de sódio, um assunto que a gente vai conversar como mistura um pouco o assunto da nossa aula de hoje em dia também, da capacidade de desinfecção dos nossos irrigantes. Enfim, é uma faculdade que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de considerar aí a instituição que me formou, praticamente todas as minhas pós. Atualmente, eu faço parte do NAVE, nunca avançado em ensino em endodontia, é uma equipe coordenada pelo professor Marcelo dos Santos, onde eu sou professor no curso de atualização em endodontia, na Fundecto. Tenho o maior orgulho também de fazer parte desse time de grandes nomes, grandes professores, na qual eu aprendo todo dia com eles, assim como nós aprendemos todos os dias com os nossos alunos também. Além disso, também tem os cursos de imersão em endodontia mecanizado, com instrumentos da MK Life. Quem já me segue e me acompanha nas redes sociais sabe que são instrumentos que eu me dou muito bem, que eu gosto muito. Junto ao professor Hernado Eremini, que é um grande parceiro meu, um cara que acrescenta muito à minha vida profissional. tamo junto. E atuo clinicamente, atendo em alguns consultórios, mas principalmente na Odontonantes. Minha família é toda de dentistas, então essa foto aqui eu deixaria de propósito, é um pouco antiga, né? Pra gente ver. É, tem barba ainda, né? Não tinha cultivado a barba, mas minha mãe, meu pai, minhas duas irmãs, todos são dentistas, e eu sou responsável pela parte de endodontia da nossa clínica. E aqui é o meu local de atendimento, né? É a minha sala. Eu tenho uma sala bastante compacta, mas que eu fui modelando ela com o tempo de um modo que eu conseguisse atender legal as necessidades da endodontia. Aqui eu falo que é o meu quartel general, é onde eu me sinto seguro pra atender todo dia, que eu sei cada detalhezinho da minha sala. E vamos lá, vamos parar desse bafurado da apresentação, né? E entrar no nosso tema. A gente vai falar sobre uma das fases do nosso preparo químico-cirúrgico, que é o tratamento de canal. E a nossa... A nossa definição aí do que é o preparo químico-cirúrgico, o preparo biomecânico, que é a limpeza do sistema de canais articulares pela ação mecânica dos instrumentos endodonticos associados às prioridades químicas das soluções irrigantes, no processo de irrigação e aspiração com o objetivo de eliminar suas bactérias e seus subprodutos e restos de tecido pulpar. Então, o objetivo do preparo químico-cirúrgico, eliminar bactérias e seus produtos e restos de tecido pulpar. É muito importante a gente pontuar isso. Quais são os nossos objetivos no tratamento endodontico? E por isso, começar a falar, não é o tema da nossa aula, mas não tem como a gente falar de endodontia sem falar de diagnóstico. A gente precisa saber o porquê de cada ação nossa no nosso tratamento endodontico. E eu gosto de falar desse tema porque quando eu converso com os alunos, a gente vê aquela ânsia que a gente tem de resolver logo o problema. O paciente chega muitas vezes com dor alterado e a gente quer resolver aquele problema o mais rapidamente possível. E muitas vezes a parte de diagnóstico acaba ficando um pouco de lado. A gente acaba muitas vezes vendo os diagnósticos feitos por radiografias panorâmicas ou muitas vezes baseados apenas em indicação. E nosso papel no atendimento de endodontia, tanto como especialista quanto no clínico geral, é realizar o tratamento necessário. Então, antes da gente começar, da gente fazer o planejamento do nosso tratamento, um bom diagnóstico é fundamental. Nada pior do que a gente abrir um dente e descobrir que não era ele a real origem da dor, a real origem daquela infecção. Quando a gente tem um paciente com vários dentes acometidos, tudo bem, mas e quando está tudo rígido? Então, por isso, a gente tem a certeza do nosso diagnóstico. Então, vou começar a falar rapidamente aqui de um caso que eu recebi. A gente vê uma restauração bastante profunda feita mais ou menos uma semana antes do paciente procurar. O dentista fez um forramento adequado, uma restauração perfeitinha, sem nenhum problema, mas o paciente começou a sentir dor, inicialmente com estímulos a frio e atualmente já chega citando aquela história de estou tendo que até aquecer a água para conseguir escovar os dentes. Aquele paciente com sintoma clássico. Então, a gente avalia no nosso dente a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de conversar com o paciente, ouvir toda essa história prévia que eu já contei para vocês, é o nosso teste de vitalidade, é o nosso teste térmico, aqui até ilustrando o endoais. Então, uma das primeiras coisas que eu faço para diagnóstico após a radiografia e converso com o paciente é esse teste de vitalidade por par, que é a partir daí que eu vou decidir como vai ser meu tratamento. Então, embora ele chegou com toda a história relatando o dente, muitas vezes essa dor está irradiada, o paciente já não sabe de onde vem realmente aquela dor. Então, o teste térmico fundamental. Então, vamos colocar o endoais num algodãozinho e a gente aplica sobre aquele dente já com isolamento relativo para a gente conseguir aplicar o teste de vitalidade exatamente no dente que a gente quer e aí a gente tem a resposta. E mais uma vez lidando com aquela ansiedade de querer resolver o problema logo. A dor tem que ser analisada. Não é porque o dente doeu que ele precisa de endodontia. a gente tem que avaliar como foi essa resposta à vitalidade. Então, fizemos o teste térmico com uma dor rápida que cessou rapidamente após estímulo. Não é essa dor que está fazendo com que o paciente aqueça a água para escovar os dentes. Agora, uma dor lancinante. Você encosta o algodãozinho gelado no dente do paciente e relata aquela mesma dor que sentia, uma dor que demora a passar. Aí sim, estamos lidando com uma pompite focal irreversível com indicação de endodomia. dentia. Agora, vamos lá, vamos pensar num outro diagnóstico, vamos pensar numa outra história. Um paciente com dente semelhante aqui, vamos usar a mesma radiografia, mas ele não sente uma dor, não sente dor, não está tendo que evitar gelado, nem quente. Esse paciente aqui relata que já fez essa restauração há seis meses, que inicialmente ficou sensível, mas passou, e que agora ele está começando a ter uma sensibilidade maior quando morde em cima do dente, por isso que o dentista pediu um valor, o indicador pediu uma avaliação do dente. Aí, no caso aqui, a gente faz o teste térmico, e a gente tem uma resposta negativa desse teste, aquele dente que não responde ao nosso teste de vitalidade, associado a esse sintoma de dor à percussão vertical, que o paciente relatando que quando aperta em cima do dente, eu sinto uma dor. Isso já pode ser um sintoma de necrose pulpar. logicamente que a gente vai avaliar todos os sinais e sintomas do paciente, mas muitas vezes isso é um sintoma de uma periodontite apical, que pode estar aliada à fístula, à edema, e a uma lesão periapical. Outra coisa muito importante, nem em todo caso necrótico, há presença de lesão periapical. Então, por isso que a gente tem que ter atenção, nem sempre o problema endodôntico está cenando para a gente, falando estou aqui. então, um caso diferente do que se tem anteriormente, mas também com a necessidade de endodontia. E aí a gente tendo em mãos, a gente está lidando com o teste de vitalidade pulpar, uma pulpite, indicação protética, ou um caso de uma necrose pulpar, com uma fístula, com um abscesso, ou então um caso silencioso, com um achado radiográfico, a gente vai ter o nosso objetivo do tratamento endodôntico, que no caso de vitalidade pulpar, é controlar a inflamação, e manutenção da cadeia cética. A gente quer controlar aquele sintoma da inflamação e controlar do melhor modo possível para que não haja contaminação desse conteúdo no interior do canal. E no caso de necrose, a gente quer a redução e o controle da contaminação. Simplificando a importância desses dois, a gente definir, se a gente está lidando com dente necrótico, ou não, esse estudo de capirracha de 65 clássico, muito citado na endodontia, ele comparou dois grupos de ratos, pegou um grupo de ratos convencionais de laboratório e outros ratos estéreis. Fizeram as cavidades nos dentinhos dos ratos e acompanhou-se esses dentes de 1 a 42 dias. No rato convencional e disposto a bactérias do ambiente e tudo mais, em 100% dos casos, houve desvitalização para o periodontite apical. Ou seja, em todos os casos, houve uma periodontite apical, houve necrose desses dentes. Nos ratos germ-free, racépticos, houve reparo e ausência de periodontite apical. Ou seja, nos ratos em que não tinha bactéria, não tinha formação de periodontite apical. Concluindo que para ter periodontite apical, precisa de micro-organismo. Então, aqui já é uma dica de onde está o problema nosso da endodontia e por que a importância da gente manter essa cadeira cética ou da gente descontaminar esses canais. Então, vamos lá. Em vitalidade por par, qual é a melhor indicação de tratamento para a gente? Já começando a se contradizir aqui, talvez não. Em caso de vitalidade por par, a sessão única é a principal indicação. A gente quer manter a cadeia cética e remover a inflamação. Nada melhor de fazer. do que fazer isso como a remoção do tecido careado, isolamento absoluto, a sepsia do campo, tudo dentro dos conformes com irrigação abundante. A gente faz a instrumentação do canal, agitação final, secagem, obturação de uma sessão só. A gente consegue garantir essa cadeia cética num modo muito melhor. Não correndo o risco de a gente colocar uma medicação e haver uma infiltração nesse selamento provisório, uma queda, uma fratura dental que vai acabar recontaminando o canal e está ou muito pouco contaminado ou asséptico, está muito limpo. Então, em caso de vitalidade por par, a minha indicação principal, sessão única. Mas, a gente sabe que tem muitos fatores. Como a gente já começou na nossa conversa aqui, antes de começar a aula, a dor não marca a hora. Então, o paciente com pulpite, raras vezes, consegue achar um horário com a gente bem esperar o horário da consulta. Muitas vezes, ele chega sem marcar a hora no consultório. Ou liga para a gente pedindo socorro e a gente tem que atender de um paciente e outro naquela agenda lotada. Então, muitas vezes, a gente não tem tempo hábito de uma hora e meia, duas horas, às vezes, para conseguir concluir o dente. Ou, como o professor falou no começo da aula, alguns dentistas que trabalham em situações em que o atendimento tem que ser rápido, de 40 em 40 minutos, começar e finalizar um tratamento em 40 minutos, vamos dizer que não é a melhor opção. Tolerância do paciente. A gente recebe aquele paciente com dor totalmente alterado, estressado. Muitas vezes, a gente conhece o paciente na segunda consulta, porque quando ele está com dor já há dias, tentando segurar aqui no anti-inflamatório, ele chega a um modo que ele não está tolerante o suficiente. Ou então, uma tolerância física mesmo, a gente não consegue ficar com a boca aberta. Pacientes que têm deslocamento de mandíbula, alguns pacientes realmente não conseguem ficar o tempo todo em um tratamento de uma vez com a gente. Dificuldades técnicas, anatomias complexas, a gente pega casos de curvaturas acentuadas, atresiamento de canais. Aquele caso que tem dificuldade de anestesia, ainda bem que cada vez a gente tem menos dificuldade com anestesia, mas acontece com todo mundo, gente. Aquele caso com o paciente já muito estressado, com uma inflamação muito grande, tudo isso vai lutar contra a nossa anestesia. Então, a gente também tem isso, sangramento excessivo. No caso, você abre o dente e você não consegue nem identificar a localização daqueles canais. O sangramento não permite a gente ver o que é teto, o que é embocadura. Então, tem alguns casos em que há sim a necessidade de a gente usar essas medicações intracanais. Então, para canais em que a gente tem uma vitalidade por par, mas não houve tempo hábil para a gente instrumentar esse dente, a gente não instrumentar, a gente fez apenas a pulpectomia ou atendimento emergencial. Então, eu vou citar algumas das medicações que têm indicação. A primeira delas, inclusive, foi a medicação intracanal para essa indicação que eu recebi na faculdade, é o otosporim. que é uma medicação otológica com a mistura de hidrocortisona e sulfato de neomicina, que é um inflamatório em corticoide. Então, a gente vai aplicar uma bolinha de algodão embebecida nessa medicação e fazer o selamento do dente. Outra medicação que também é indicada, temos várias outras além dessas, mas outra é o decadrão colírio, que é também uma mistura de anti-inflamatório e antibiótico, no caso aqui a dexametasona agora, o anti-inflamatório. O mesmo objetivo, muito semelhante ali, o otosporim, dependendo apenas da indicação, da instituição. Mas atualmente, o que eu tenho usado para a medicação intracanal é o NDP, que é uma medicação pronta, já em tubestes, como se fosse um tubeste de anestésico, que também é uma mistura de dexametasona com paramona. Então, a gente vê aqui, na verdade, todas elas são misturas de anti-inflamatório, potentes anti-inflamatórios, com um antisséptico, um antibiótico. Então, o objetivo é remover a inflamação daquele dente que não foi possível se instrumentar e garantir uma melhor cadeia séptica, caso haja alguma infiltração ou alguma contaminação ali. Então, como a gente vai aplicar esse NDP, por exemplo, que é a minha medicação de escolha. Muita gente não conhece, não sabe como funciona, né? Então, o NDP, medicação para vitalidade para o par não instrumental. A gente vai posicionar ele numa carcule, então, como se fosse um tubete anestésico e com uma agulha estéreo, tá, gente? Nós não vamos usar a mesma agulha que a gente usou na anestesia. Poxa, Adriana, já está começando a inventar moda aí nisso. Por que isso? A gente acabou de falar do nosso objetivo de manutenção da cadeia séptica num caso de vitalidade por par. A gente não pode correr o risco de inocular algum micro-organismo que estivesse na boca para dentro de um canal estéreo. Então, a gente vai pegar uma agulha nova, colocar, posicionar um stop aqui, como na imagem, para a gente ter certeza de que não vai passar daquele movimento de trabalho. E aí, a gente vai fazer a inoculação, a gente vai preencher o canal com essa medicação intracanal. Então, a gente aperta o êmbolo da carpool e vai preenchendo todo o canal. Lembrando, nunca vamos introduzir essa medicação com a agulha travada. A gente nunca quer travar nenhuma medicação, injetar nenhuma medicação com pressão dentro do canal. A gente só quer preencher o espaço. E após a introdução da medicação intracanal, um outro assunto muito importante é o selamento provisório desse dente. Então, após o preenchimento do todo o canal com o NDP, ou com a tosporim, ou com a... a medicação intracanal de escura, a gente vai usar uma bolinha de algodão ali na câmara pulpar, ou uma esponja de poliuretano estéreo. Eu gosto muito dessa esponjinha de poliuretano porque ela não prende na broca como a bolinha de algodão. Então, não tem situação mais chata do que a gente está abrindo aquele dente numa segunda sessão e aquele barulho da bolinha de algodão prendendo na broca de autorotação. Então, por isso que eu prefiro atualmente essas esponjinhas. O que são essas esponjinhas? Aquela parte amarela da esponja de cozinha. Então, a gente compra aquela esponja um bloco de espuma maior, corta em pedacinhos adequados ali no tamanho da câmara pulpar e autoclava. Então, a gente vai ter ali o material pronto para a gente usar nesses casos. E aí, após a medicação intracanal, o anteparo para impedir que o nosso selamento obstrua os canais, a gente vai usar o selamento. Eu opto atualmente por ionômbro de vidro ou resíduo. O contraindico cimentos de zinco e IRM porque eles têm uma infiltração maior. O cotozol, ele até sela, mas ele tem a expansão pós-presa que pode gerar uma trinca, pode estar associada a fraturas verticais. O ionocil, que é um material muito prático, aquele ionômbro de vidro fotopelomerizável, mas que, na verdade, é um ionômbro de vidro modificado por resina. Sem um condicionamento prévio, o ionocil não tem um selamento adequado. Então, por isso, eu indico, a minha indicação para esses casos de selamento provisório é pelo menos o ionômbro. Eu, no consultório, pela praticidade, prefiro a resina. Faço um rápido condicionamento ácido, adesivo e selo com resina. Uma resina mais barata, a gente não precisa de uma resina de grande durabilidade, não vai ficar muito tempo. Vamos lá. E nos casos em que a gente tem vitalidade, já instrumentou o dente, mas por algum motivo não foi possível obturar esse dente. A minha indicação é o nosso famigerado hidróxido de cálcio. Lembrando que, nesse caso aqui, o hidróxido de cálcio vai ter uma função diferente do que nos casos de necrose. Aqui, a gente vai usá-lo para impedir a entrada de fluidos dos tecidos pré-apicais no canal. Então, a gente vai reduzir aquela perculação de fluidos pela própria dentina, ou retardar a contaminação caso haja uma infiltração no nosso selamento provisório. Então, o hidróxido de cálcio vai ser para manter a cadeia cética no interior do nosso dente. Ou também em casos de indução de tecido mineralizado, em casos de encaminhamento para o par direto, apsificação, tratamento de perfuração, reabsorções radiculares. Então, o hidróxido de cálcio tem algumas indicações também, aí no caso de vitalidade para o par. Ou até nos casos de sangramento, também que a gente não consegue secar o canal. E vamos lá, e nos casos de necrose pulpar, em que a gente diagnosticou que não há mais vitalidade, não há mais irrigação no interior do dente, muitas vezes associada a uma lesão parafical, associada a um edema, associada a uma pístula. Qual medicação intracanal indicada, é indicada seção única nos casos do necrose pulpar, um assunto extremamente controverso e tem assunto aí para manga, para muita discussão nesses casos de sanção única em casos do necrose pulpar. Caso com lesão, sem lesão, quando que eu posso fazer essa obturação, quando que eu não posso. Mas antes de responder isso para vocês, a gente vai conversar um pouco mais aí. Qual o maior desafio para você na endodontia? o que é a maior dificuldade para você no tratamento endodôntico? É a anatomia. Eu peguei essas imagens aqui desses dentes do professor Virciani, no blog aqui, Rúdica Anatomy. Muito legal as imagens que a gente tem nesse blog. E olha que caso emblemático, que é o mesmo dente em diferentes angulações, tá, pessoal? E olha a curvatura que nós temos nessas raízes, em diferentes... Qual que é a dificuldade de a gente conseguir uma instrumentação adequada num caso desse? Aqui uns casos que a gente realizou no consultório, também com curvaturas acentuadas. Aqui um outro caso também, uma raiz mesial com uma curvatura e uma distal com uma disaceração. E aí, qual que é a dificuldade de a gente fazer casos como esse? Vai soar até um pouco arrogante de falar assim, Samuel, mas hoje em dia com os instrumentos que a gente tem com tratamento térmico, diferentes tapes, diferentes chips, hibridizando com diferentes movimentos rotatório, reciprocante, oscilatório. Gente, esses casos estão cada vez ficando mais possíveis de serem realizados. Esses casos aqui são casos que a gente torce por aparecer no consultório porque são casos legais. A gente fica ansioso para realizar casos como esse. Porque os instrumentos atuais nossos nos permitem realizar essa instrumentação de dentes com curvaturas assim. O desafio anatômico que me preocupa, na verdade, são casos como esse. Quando a gente começa a analisar a nossa anatomia de um outro modo. Aqui uma outra imagem do Westiano, aquela clássica raiz mesial de molar inferior. Ou com aquele canal mesio-medial, ou com o ístimo unindo essas duas raízes e fala, gente, como que a gente limpa essa região aqui. O que que a gente vai usar de estratégia para conseguir uma limpeza efetiva dessa região. Então, o desafio anatômico aí, nessa visão mais macroscópica, é essa o meu maior medo quanto à anatomia. Se a gente colocar um microscópio ali e observar um pouco mais de perto essa dentina, a gente vê aqui os túbulos dentinários. À esquerda, aqui os túbulos dentinários já infectados por bactérias. E essas bactérias que vêm da onde, né? A gente sabe que a maior fonte de microorganismos na infecção dental é a cárie. E através da cárie, principalmente, existem outros meios de contaminação do dente. Mas o principal é a cárie. E a gente sabe que quando a polpa está viva, com vitalidade, a penetração bacteriana nela é lenta. Mas no caso do manicrose pulpar, essa infecção no interior do dente ocorre rapidamente. E uma outra informação importante quanto a isso é que a predominância dessas bactérias após um tempo de infecção é de grano-negativas anaeróbicas. A gente tem todo um bioma no interior do dente de instalação dessa infecção, mas depois de um tempo a gente tem principalmente a predominância de bactérias anaeróbicas grano-negativas. E por que é importante a gente saber isso? que toda essa formação bacteriana no interior do dente resulta num biofilme. Essas bactérias são capazes de produzir essas estruturas que protegem as bactérias da ação dos nossos gigantes. Com essa matriz extracelular polissacarídea que confere essa resistência, ou seja, o gigante, nossos antissépticos não conseguem ter um contato com a bactéria. E não tendo esse contato direto com essas bactérias, a gente não consegue muitas vezes eliminá-las. Então, o biofilme é um inimigo muito grande nosso na desinfecção dos canais radiculares. Outra informação muito importante dessas bactérias anaeróbicas grano-negativas são os lipopolisacarídeos, famosos LPS. São estruturas na parede celular das células liberadas quando elas proliferem, quando se reproduzem ou quando elas morrem. Então, endotoxinas que geram uma reação inflamatória, uma reação inflamatória e reabsorções ósseas. E o principal, essas endotoxinas não são eliminadas nem inativadas por nenhum dos nossos gigantes. Então, por isso, é importante a gente saber da existência dessas lipopolisacarídeos, LPS. E aqui, uma outra imagem aqui de Clegg 2006. A gente vê bactérias no interior do canal aqui e muitas vezes bactérias no interior do canal cobertas por um biofilme que está protegendo isso. Agora, imagina a gente ter bactérias contaminando aqueles canais dentinários cobertos por um biofilme numa região de ischmo, ali entre as raízes mesiais no molar inferior, por exemplo, onde a gente não consegue tocar. Isso é talvez o maior desafio para mim da endodontia, porque nenhuma técnica de instrumentação é capaz de limpar todas as paredes do canal ventricular, seja reciprocante, seja rotatório, seja oscilatório, sendo o instrumento mais caro no mercado, o instrumento mais barato, nenhuma técnica mostrou-se totalmente eficaz na limpeza desses canais, em tocar todas as paredes. E por isso, a importância de complementos a essa limpeza no nosso preparo. Por exemplo, com técnicas de irrigação ativada, ultrassom, ui-cui, então a gente fazer uma irrigação ativada por ultrassom, ou os nossos agitadores sônicos, a gente tem a EasyClean da Ija, a XPClean da MKLife, são também estratégias muito legais para a gente conseguir uma limpeza e complementar esse preparo. E o nosso tema da aula é a medicação intracanal, que também está aí para a gente complementar essa desinfecção, complementar a limpeza do sistema de canais. Então, no caso de necrose, a principal medicação que a gente vai indicar, novamente, o nosso hidróxido de cálcio. Então, no caso não tem vitalidade por par com edema, físsula, aquele clássico caso de necrose por par com o período de tia pical associada, nós vamos indicar o uso do hidróxido de cálcio, que ele possui uma atividade antimicrobiana, atividade anti-endotoxina. Então, ele vai ajudar na inativação daqueles LPS que a gente falou e tem uma capacidade de preenchimento do canal radicular. O hidróxido de cálcio é uma base forte, então é um pH 12,5, um alto pH e ele libera íons de hidroxilas, que são radicais livres altamente oxidantes, que agem na membrana citoplasmática, proteica e no DNA bacteriano. Então, tem uma ação direta nessas bactérias causando a sua eliminação. E o principal apresentação que a gente tem do hidroxilcálcio, no mercado, talvez o mais conhecido de todos, seja o hidroxilcálcio PA, que vem nessa forma de um pó branco, e a gente vai usar como medicação entrecanal. logicamente, como ele está na forma de pó, a gente não consegue introduzi-lo no interior do canal. Então, a gente vai manipular esse hidroxilcálcio com algum veículo. Então, tem vários veículos indicados e disponíveis com os veículos aquosos, com solução salina, água estéreo, anestésico, metilcirulose. Então, a gente vai fazer uma pasta com esses veículos para a gente conseguir introduzir dentro do canal. ou os veículos viscosos aqui, polietileno-glicol, propileno-glicol e a glicerina. Então, a gente vai fazer uma pasta ali semifluída e a gente vai introduzir ela dentro do canal ou com uma lima K, a gente coloca a pasta ali na lima, introduzendo o canal e faz o movimento retirado dessa lima com movimento anti-horário, para a gente conseguir empurrar essa medicação e deixá-la dentro do canal ou com a utilização de brocas lá em Tulo. Eu gosto muito da utilização de Lentulo. Inclusive, uma dica que muita gente tem medo de usar Lentulo pelo risco de fratura dessas Lentulos. Eu gosto de usar Lentulo sempre no motor endodôntico, numa rotação mais baixa do que o baixa rotação e com o uso do motor endodôntico a gente tem briga da gente confundir a rotação, como muitas vezes acontece no baixa rotação em que quando a gente coloca uma rotação invertida ela acaba parafusando no canal. Então, eu gosto de usar essas pastas levadas com Lentulo sempre no motor endodôntico. Uma outra apresentação que a gente tem desse medicação de hidróxido de cálcio é o Ultracal. O Ultracal-XS é uma mistura já do uma mistura pronta para uso do hidróxido de cálcio que vem com veículo acoso metilcelulose, radiopacificador que é o sulfato de bário e ele é aplicado com a nave-tip. Então, a gente vê à esquerda aqui a pontinha nave-tip ligada da seringa ali do Ultracal a gente vai sempre eliminar uma pontinha do Ultracal que está na pontinha da seringa porque ela muitas vezes endurece. Então, para a gente não entupir essa agulha e a gente vai preencher todo o canal. Então, a gente vai introduzir essa agulha usando o stop para não passar do comprimento de trabalho e vamos preencher todo o interior do canal nesse caso já instrumentado. Então, a gente vai conseguir descer com a agulha. Uma coisa muito interessante aqui também muitas vezes o hidróxido de cálcio é tratado como um santo remédio que vai fazer só bem mas não é bem assim. A substância ela pode dependendo do uso dela fazer nenhum mal e uma injeção de hidróxido de cálcio para extra raiz para fora do lápis radicular pode sim causar uma grande sensibilidade em alguns casos já vi alguns casos escritos até com necrose em conta de injeção de hidróxido de cálcio então nós vamos querer preencher apenas o interior do canal com a pasta de hidróxido de cálcio Uma outra apresentação também muito conhecida é o Calin aqui eu até usei o Calin PMCC como exemplo que é também uma medicação à base de hidróxido de cálcio que vem prontas em tubetes de anestésicos e como a gente vai usar essa medicação intracanal Esse kit do Calin PMCC ele vem aí em dois tubetes diferentes uma tubete que é a pasta da medicação intracanal e o tubete de glicerina então nós vamos antes de colocar a pasta na carpulha a gente vai usar o tubete de glicerina para lubrificar a agulha e depois a gente vai passar colocar o tubete da pasta e introduzir ele no interior do canal para isso a gente vai usar essa seringa carpulha especial uma seringa ML que o acionamento do êmbolo vai ser feito através de rosca então a gente vai primeiro posicionar a agulha aqui na ponta dessa carpulha especial da carpulha da seringa ML vamos lubrificar essa agulha com a glicerina fora da boca só para jogar a glicerina dentro da agulha e depois a gente vai colocar o tubete de pasta e aplicar ela no interior do canal usando uma agulha de 27 gals longa um pouquinho mais mais ampla mesma situação que eu falei para vocês no TACAL a gente vai preencher todo o canal aqui a gente tem ela associada ao paramono com o objetivo de a gente aumentar ainda mais o espectro de ação da nossa pasta de hidroficalcio e também com o objetivo de diminuir um pouco a tensão superficial dessa pasta então o objetivo da proposta do Calen PMCC a gente ter também uma difusão melhor dessa medicação intracanal então vamos lá dessas três medicações a que eu uso atualmente é a ultracal é o que eu acho mais prático de uso é a medicação que eu uso no consultório mas eu sei que tem os prós e os contras principalmente o preço a gente sabe que o hidroxido de cálcio PA acaba sendo muito mais barato então por isso acaba sendo muitas vezes mais utilizado e funciona muito bem tudo isso depende realmente da preferência então falando aqui do hidroxido de cálcio que é a indicação que é uma indicação de escolha para mim nesses casos mas a gente tem um problema que o hidroxido de cálcio deve ser utilizado apenas após a instrumentação o hidroxido de cálcio para ter uma uma ação efetiva ele precisa ter um contato direto com essas bactérias então a gente tem que ter feito antes de utilizar todo o preparo do canal radicular e quando eu falo todo o preparo é todo o mesmo a gente instrumentar o dente até onde ele tem que ser instrumentado na largura que ele tem que ser instrumentado fazer aquela agitação final do rigante no caso eu gosto de usar o meu protocolo de utilização de agitação final é o EDTA alternado agitado com ultrassom ou com a XP clean que são os instrumentos que eu mais uso e a gente após fazer essa agitação final a gente vai introduzir a medicação intracanal de hidroxido de cálcio para que a gente consiga ter uma efetividade de ação que essa medicação intracanal consiga realmente adentrar nesses canais então essa que é a dificuldade e nos casos que a gente não consegue instrumentar no caso que está tendo drenagem no caso que não temos tempo como eu falei dor não marca horário como que a gente vai agir nesses casos de necrose ocupar em dentes não instrumentados então a gente tem várias propostas aqui também o paramono é a indicação que eu tive lá em Ribeirão Preto na minha faculdade uso do paramono que é uma medicação paramonoclorofenal com canforado que é uma mistura de paramonoclorofenal com canfora e a ação dela ele é um medicamento aplicado uma bolinha de algodão você tira o excesso daquela bolinha de algodão e aplica aquela bolinha no interior do canal no interior da câmara ocupar depois faz o selamento então a ideia é que esse medicamento se volatize no interior do canal e ajude na desinfecção desse meio outros medicamentos intracanais muito conhecidos aí há muito tempo é o triclezol formalino e formocresol os dois aqui a base de formaldeído o que vai mudar é a concentração o triclezol bem mais concentrado o problema de todas essas medicações elas têm efetividade mas é que elas são muito citotóxicas são medicações com potencial citotóxico alto então por isso quando utilizadas devem ser utilizadas com muito cuidado então aqui o que eu falei de colocar a medicação na bolinha de algodão e secar essa bolinha de algodão vai só aquele cheirinho mesmo no interior do canal pra gente evitar uma dor pós-operatória a parte indesejada dessas medicações a minha solução atual de escura a minha medicação intracanal de escura pra esses casos de negrose poupar não instrumentados hoje em dia é o PRP que é uma solução de paramono já dissolvido num veículo viscoso com rinossoro numa porcentagem que não vai causar vai reduzir essa citotoxicidade dessa medicação então a gente consegue utilizar com muito mais segurança e assim também com mais efetividade então assim como eu falei do NDP que é aquela outra medicação pra casos de dente com vitalidade o PRP a gente vai usar ele numa seringa carpule ele vem num tubete assim a gente vai usar numa seringa carpule convencional também numa agulha estéreo dotada aqui num cursor de borracha no comprimento de trabalho e a gente vai preencher todo o canal com essa medicação intracanal muito semelhante ao que a gente realizou com o NDP por isso que eu gosto de indicar aos meus alunos o PRP e o NDP são muito fáceis de ser utilizado e aí após o uso da medicação nós vamos fazer o selamento dessa dessa cavidade como eu falei pelo menos com o uso do ionômero ou de resina e é isso aí é isso que eu queria conversar com vocês hoje aí Samuel já deixei aqui pro Ciendo 2019 onde a gente vai conversar todos esses tópicos aqui um pouco mais aprofundados tá pessoal a gente vai ter mais tempo pra falar sobre isso então convido todos a participar do Ciendo deixar aqui minha homenagem a minha família a gente é endodontista mas todos temos uma vida por trás de tudo isso então essa é a Lívia Martina minha filha minha família que é isso que dá o nosso dia pra continuar sempre em frente deixa aqui também meus contatos brenonantes arroba hotmail.com ou no Instagram pelo arroba nantes underline endodontia será um prazer conversar com vocês podem mandar mensagem se eu demorar pra responder mandem de novo é normal mas é sempre um prazer conversar e compartilhar e trocar ideias com vocês tá bom obrigado Samuel mais uma vez o convite deixa eu falar pra você cara linda a família a minha cara da tua esposa pelo menos meus olhos aqui ah obrigado que bom o pessoal aqui tá dizendo que adorou a aula pessoal é porque vocês não viram a aula dele do Ciendo ainda tá melhor ainda e a gente vai ter um esquenta sendo com ele que é uma hora de tira dúvidas sobre medicação intracanal antes a gente tem mais 18 minutinhos tá eu vou pegar algumas perguntas aqui e vou te fazer tá a primeira pergunta é pra os usuários da clorexidina você não usa ou nunca usou ou já ouviu falar da clorexidina gel como medicação intracanal come aí a clorexidina gel como droga de caos já ouvi falar do uso da clorexidina como medicação intracanal a clorexidina tem sim características interessantes do ponto de vista de potencial de desinfecção no canal é é que o meu problema com o uso da clorexidina é que eu uso eu eu prefiro pelo hipoclorito como eu falei né a minha aceitação de mestrado foi do hipoclorito e a gente não pode misturar essas duas soluções sem uma neutralização adequada então eu nem citei aqui nem citando aqui a medicação o droxid calcio associado ao clorexidina ou uso da clorexidina gel por conta disso mas assim a ação desses gigantes do interior do canal normalmente não são tão duráveis então tem também indicação de hipoclorito com 2,5% dentro do canal com medicação intracanal tem da clorexidina gel eu prefiro por essas medicações que eu falei por conta do uso do hipoclorito como irrigante que é a minha solução irrigante de escolha nem vamos aprofundar aqui que eu acho que tem congressos inteiros com essa discussão sobre qual o melhor irrigante sobre qual o melhor mas é isso que a gente tem que ter muita atenção tá gente quando a gente for usar a gente tem que saber qual vai ser a interação então você usou o hipoclorito em toda a irrigação e tudo mais vamos tomar cuidado para não misturar técnicas de acabar gerando um efeito indesejado boa noite excelente cara vamos aqui para a pergunta no youtube essa foi do do William do William Cacoal lá William de Rodônia mandou um abraço aqui para ti mandar aqui um abraço para a Patrícia né Patrícia Baixos do Rio um abraço Patrícia Rubens a Terno Indonindias a Evelyn que está lá na Holanda acompanhando a gente viu Nantes ela é da Doindonindias onde está está lá na Holanda acompanhando a gente a Elisete grande abaixo Elisete Juliana obrigado Juliana disse sua aula foi ótima ah vixe olha aí Dantes uma pergunta aqui de diagnóstico esse teste de cavidade seria em necrose já para fazer a pupectomia e fazer aí não é isso fala um pouquinho aí já que o cara teve dúvida desculpa qual que foi a pergunta mesmo Samuel vamos lá e o teste de cavidade seria em necrose já para fazer a pupectomia e fazer a endo é isso vamos lá vamos lá o teste de cavidade vamos ver eu acho que a gente teve alguma confusão algumas confusões de conceitos aí talvez até na formulação da pergunta vamos lá o teste de cavidade seria o último teste que a gente usaria caso a gente não saiba ainda não tem um diagnóstico preciso né então a função teste de cavidade seria no caso de necrose em que eu vou fazer a abertura dele mas eu não tenho certeza ainda dessa dessa necrose da falta de vitalidade desse dente então muitas vezes realizado sem muitas vezes não realizado sem anestesia a gente faz a abertura desse dente começa a abertura caso o paciente tenha uma sintomatologia doloroscentador opa esse dente está vivo então seria essa a função aí do nosso teste de cavidade se a gente fosse utilizar em casos raros tá gente quando realmente não conseguimos chegar num diagnóstico por outros meios e aí nesse caso a gente faria caso não teve dor conseguimos acessar a camibupar não houve nenhum sintoma continuamos com o tratamento normal no caso de uma necropectomia que seria num caso de um caso necrosado no caso opa o paciente teve dor não é uma dor condizente com os sintomas que ele estava relatando muitas vezes a gente até aborda o tratamento e faz a restauração aí dessa cavidade foi essa a pergunta Samuel desculpa é mais ou menos assim mesmo que eu entendi cara tem uma pergunta aqui também é o seguinte Breno e o hidróxido de cálcio com glicerina pode ser usado ele é fácil de ser manipulado e inserido essa foi a afirmação e pergunta dela hidróxido de cálcio e glicerina sim pode ser usado também é um veículo viscoso a glicerina inclusive o hidróxido de cálcio muitas vezes manipulado com um aquoso é um pouco mais difícil de inserir então o uso do propileno polietileno glicol glicerina muitas vezes é melhor do que é mais fácil do que os veículos aquosos então eu até prefiro do que usar os veículos aquosos que a gente consegue ele fica numa consistência mais do cimento endodôntico mesmo mas pastosa não é pastosa fica mais pasto exatamente a gente consegue parece que escoa melhor ali no canal pode ser usado o seu fisiológico pode pode sim eu manipulo agora tem um aqui eu manipulo com óleo ozonizado já ouviu falar a ozionoterapia é um assunto que está crescendo em pauta aí né Samuel confesso pra você que eu já li bastante coisa mas não tive ainda oportunidade de ouvir umas aulas legais sobre isso tem um interesse nisso só não fiz ainda alguns cursos porque não bateu data mas a intenção é isso né do ozionio potencializar ainda a ação bactericida eu não sei exatamente sobre isso estou falando agora pela pergunta mas o que a gente sabe é que no caso de veículos oleosos a liberação dos íons hidroxidos ali por hidroxical vai ocorrer de uma forma muito mais lenta então dependendo do modo como você vai usar essa medicação intracanal a utilização de um veículo oleoso pode retardar a ação dessa medicação então no caso de uma ação mais rápida dessa medicação intracanal pode não ser a indicação não pelo ozônio mas pelo veículo que esse ozônio está sendo levado vai ter você foi excelente a pergunta porque vai ter a palestra do professor Ricardo Ferreira falando exatamente sobre ozônio ou terapia na endodontia então quem quiser saber um pouco mais sobre o ozônio e endodontia vai estar aí convidado para a palestra do professor Ricardo só para levantar esse tema eu Brino também tenho lido bastante acho interessante todos os trabalhos a grande maioria dos trabalhos que eu li coloca com uma excelente opção na desinfecção então acho que é algo a mais dentro do nosso arsenal endodontico para a gente tentar a desinfecção tem uma pergunta aqui da Isa que todo mundo me pergunta e deve ser uma pergunta que o pessoal faz para você também qual o hidrólgico mais indicado como eu preparo o preparado na hora ou pronto tem muito também essa pergunta então vai lá o que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer que não tem tanta diferença ali no quesito de qual o melhor hidróxido de cálcio nas avaliações mas assim o que vai depender é a forma como você consegue levá-la no interior do canal então se eu consigo manipular uma pasta adequadamente fazer uma inserção adequada no interior do canal ela vai ter uma ação adequada o que eu gosto dessas pastas prontas por exemplo o Tracal ou o próprio Kalen é que eles tem um radiopacificante então a gente consegue radiopacificador a gente consegue enxergar radiograficamente se a gente conseguiu realmente introduzir aquela medicação no interior do canal lembrando que se a gente não conseguir introduzir aquela medicação em todo o canal ela não vai ter ação aonde ela não teve contato então o que eu acabo preferindo por exemplo o Tracal que é uma seringa pronta é pela facilidade do uso prático e porque a gente consegue realmente preencher todo o canal outros meios também que a gente vai até falar na aula do Cendo para potencializar essa ação de drogas de cálcio é com a ativação dessa solução então já se fala também da ativação com o ultrassom dessa medicação intercanal para a gente conseguir empurrá-la e fazer com que ela atinja todas as as superfícies do canal show é porque existe todo aquele negócio né sobre já está liberando muito que já está preparado muito que prepara na hora ele libera os hidroxilas na hora tal aí tem aquelas confusões todas né assim tem muita discussão acerca do assunto mesmo a gente vê muita coisa discussão nossa é de filosofia mesmo né de instituição de qual faculdade prefere qual mas tem também o nosso quesito técnico eu acho muito importante eu nunca consigo preencher o meu canal com uma lima então poxa então vamos usar uma pasta pronta que vai ser talvez a melhor opção é exatamente eu também sou do mesmo do mesmo na mesma opinião até porque é bem mais fácil bem mais prático né e você inserir ela pronta você fazendo né lentulo tanto de assistente como lentulo que eu já vi colega fazer não preenche direito não vai até lá embaixo colocar com lenda é muito difícil né tem outra questão né ela está correndo no final de um tratamento que você ficou normalmente pelo menos uma hora uma hora e meia duas horas então o paciente já está cansado você já está psicologicamente muitas vezes cansado querendo terminar logo então é por isso realmente às vezes a medicação pronta é mais fácil né é pessoal seguinte são 7h53 tá é Breno quer dizer aí alguma 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 umas palavras aí um convite mais alguma coisa e tal vamos lá queria poxa mais uma vez agradecer este ano Samuel pelo convite aí de participar dessa desse evento online pra mim é uma novidade como eu falei é a primeira vez que eu falo sentado isso é difícil né pra quem é inquieto como eu é uma nova experiência pra mim poxa é um prazer aí participar desse evento é deixar aí o pessoal o convite pra me seguir nas redes sociais rouba nantes em dodontia é tenho também os meus cursos de imersão em dodontia quem tiver interessado em conhecer sistemas de instrumentação mecanizada em MkLife eu e o professor Nader e a mim tem um curso de imersão sobre isso muito interessante estão todos convidados a participar também e já que a gente entrou em vários assuntos polêmicos acaba entrando nessas perguntas gente vamos só tomar cuidado com o que a gente vai usar na nossa prática clínica a gente morre de medo às vezes quando vai falar aqui numa aula pra vocês de acabar simplificando demais um assunto extremamente complexo então sempre antes de usar uma técnica estuda um pouco mais a fundo vamos ler não é através de um caso clínico que a gente vê que a gente vai mudar nossa filosofia de trabalho tá bom então vamos dar uma estudada ler diferentes opiniões tudo vai ter um pró e um contra eu sempre começo até algumas outras aulas minhas com a frase cada escolha uma renúncia sempre vai ter toda vez que a gente fizer uma escolha vai ter uma renúncia a gente sempre vai renunciar alguma coisa quando a gente fizer uma escolha então que a gente faça com que essa escolha valha as renúncias então quando a gente usar um certo instrumento a gente vai estar negando as características de um outro instrumento quando a gente usar uma medicação intracanal normalmente a gente vai estar perdendo de utilizar as características de uma outra medicação intracanal e isso serve para tudo na endodontia e por isso que a gente tem tantas diferenças e tantas vertentes aí de praticamente todos os assuntos tira só uma dúvida minha quanto é que é esse eu nunca usei o NDP ou o BRP e sempre como foi quem criou foi o pessoal da USP foi aqui no Nordeste e a gente não vê muito não é é uma medicação criada aqui pelo pessoal da FAU da FAU inclusive eu aprendi comecei a utilizá-la só um minutinho só acender a luz aqui eu comecei a utilizá-la comecei a ter mais conhecimento dela quando eu entrei aqui para a equipe do professor Marcela dos Santos que é a medicação de escolha mas é muito prático Samuel eu gostei muito o quesito é o que? Preço se a gente pegar qual o valor dela? boa pergunta Samuel eu sou ruim de números assim eu preciso dar uma procurada vamos até dar um rápido dá uma procurada aí o garolinho assim no Facebook no resto do país eu estou aqui com o pessoal no Instagram aqui online deixa eu ver o pessoal aqui até no YouTube não é uma coisa muito fácil nem muito divulgada nem é uma coisa fácil de achar não não é realmente não é até porque tem outras medicações se a gente for ver o NDP é muito similar a outras medicações já utilizadas mas ela é feita própria pra isso é porque vem no tubete não faz de botar né cara vem no tubete não faz de botar vem no tubete no tubete exato no tubete pronto você não precisa fazer um uso só tá bom porque você não tem um refluxo dessa de nada pra dentro desse tubete achei aqui tá uma média de 70 reais a caixinha com 5 tubetes é e dá pra reutilizar o tubete né então dura bastante tempo mas se a gente for comparar preço com tubo de poramano que a gente pega a dentista que tem o mesmo tubo desde que se formou há 30 anos é exatamente já perdeu a validade porque não conseguia nem usar o bicho todo né então assim o preço acaba sendo talvez uma das no porquê não usá-lo mas é muito prático entendeu NDP pra poupa vida o PRP pra poupa necrosada a gente consegue introduzi-la de uma maneira legal dentro do canal tem muitas críticas feitas nessas medicações de fenóis se realmente elas chegam no interior do canal se ela consegue realmente se volatizar no interior do canal então a partir do momento que você consegue preencher esse canal você tem uma ação tende a ter uma reação uma ação mais profunda dessa medicação são medicações que eu conheci recentemente há alguns anos na verdade e viraram a minha medicação de escolha show eu sinceramente nunca usei eu tô vindo agora vou até pegar pra ver se eu levo um pouquinho lá pra graduação ver se o pessoal dá uma olhadinha eu uso basicamente o tracal quando eu preciso usar eu uso o tracal é mais fácil tá ali pronto e eu uso pouco não vou mentir eu uso muito pouco o Breno sabe aí eu sou eu sou eu sou advogado da sessão única mas com relação a irrigação eu perco um bom tempo hoje acho que eu tô perdendo mais tempo na irrigação e agitação do que na instrumentação quando o canal é um pouco mais tranquilo pra instrumentar né bem pessoal são seis horas da noite eu vou agradecer ao Breno deixar o convite pra ele ao CINN 2019 pra assistir a palestra dele ele vai estar com a gente no esquina eu já tô deixando o convite aqui eu vou depois vou passar a grande horário que a gente tem um mês e mês se ele quiser escolher até sei lá domingo à noite não domingo à noite é brincadeira sábado à noite também é brincadeira tá mas tem um bocado de horário pra só tirar dúvidas se ele tiver disposto a participar olha Breno eu só vou lhe dar um dado na jornada toda a sua foi que teve uma audiência tá por mais de duzentas pessoas tá então duzentas pessoas me viram ao vivo agora então obrigado pelo convite a medicação entre canais é sempre um tema extremamente é que chama a atenção de muitos colegas porque muita gente não termina a sessão única né é vamos o pessoal aí se quiser fazer um curso com o Breno vai lá que ele dá um toque aí pra vocês como né melhorar otimizar a instrumentação pelo menos de vocês né com rotatório reciprocante com apoio ainda em Kalife meu amigo Michel tá e fica o convite pra vocês pros cursos que ele tem imersão lá e imersão aperfeiçoamento especialização né em São Paulo tá e o pessoal do Instagram um grande abraço pessoal do Youtube um grande abraço até a semana de endovante online que tá acontecendo dia 30 de setembro a 6 de outubro viu e espero vocês no CEM 2019 né pra assistir a aula do Breno aí que tá bem não é bem melhor mas bem mais completa discutindo coisas com mais profundamente né do que nessa nessa aula um pouquinho mais curtinha dele tá certo Breno um abraço um abraço obrigado aí por tirar você do seu domingo à tarde tá com sua família tá aqui com a gente discutindo e disseminando um pouquinho da endovantia pro pessoal tá certo fazendo o pessoal melhorar um pouquinho mais é isso aí pessoal mais uma vez obrigado a todos aí que perderam tempo no domingo nos assistindo também é muito gratificante saber desse interesse dos nossos alunos né nos ouvir e um grande abraço aí a todos e lembrar só o seguinte pessoal Breno obrigado por tudo inserção única não é um objetivo é uma consequência não conseguiu fazer medicação intercanal de acordo com o que vocês ouviram aqui porque pelo que eu notei tá tudo embasado cientificamente tá certo um abraço a todos e até a próxima falou Breno um grande abraço obrigado por tudo obrigado por ter participado com a gente até mais pessoal